Eu vou realizar a limpeza nessa região. Higienizo bem. Nesse caso hoje que eu só vou atuar em cima da área dos olhos focado, você também pode ter essa opção dentro da sua clínica de fazer um microagulhamento só nessa área dos olhos, ok? Somente nessa área dos olhos. Trabalhar com bastante suavidade nessa região, preparando aí o meu paciente, já higienizando como um todo essa face também. E aí a gente já escolhe o produto que vai utilizar. Eu vou escolher atuar com Smart Lift. Nós vamos trabalhar com Smart Lift, rico em polifenóis e flavinoides, vitamina E, DMAI e também colágeno, melhorando a condição de toda essa região da área dos olhos. Principalmente pelos sinais do envelhecimento que esse paciente tem. Bom, sempre cartucho de 36 ou qualquer cartucho que você for utilizar de uso único e exclusivo de cada paciente em cada sessão. Você descarta, então, você abre aqui o dispositivo, o cartucho, encaixa ele no seu equipamento e aqui você tem aí o equipamento já propriamente dito para realizar a sua aplicação, ok? Deixo aqui ele próximo a mim, destaco a ponteira e aí escolho... Aqui, nesse passo, eu faço duas coisas. Eu escolho a velocidade que eu vou atuar e escolho também a profundidade que eu vou atuar. Eu vou iniciar trabalhando numa profundidade de 0.5, ok? E numa velocidade que eu posso começar... Eu trabalho sempre, começo trabalhando com a velocidade de 2 a 3 e depois, se eu precisar, eu vou aumentando. Como que eu vou realizar essa técnica aqui, para que vocês vejam? Primeiro caso, aqui, de imediato, eu vou aplicando apenas o produto para trazer uma permeação de princípios ativos. Então, o que eu faço para atuar nessa área aqui? Eu sustento a área dos olhos... Abre esse olho aqui para mim... Sustento essa área dos olhos e vou atuar nesse formato, ó. Tudo bem aí? Posso atuar dessa forma... Não preciso necessariamente atuar na técnica do asterisco aqui, ok? Já faço aqui de 10 a 15 passadas, tá? Aqui eu faço essa aplicação... Aqui, nesse caso, pessoal, eu sempre consigo... Eu isolo a região de globo ocular, porque eu vou trabalhar a região superior, tá? Essa região superior... E aqui você pode atuar nas suas passadas aí de 10 a 15 vezes. Aqui no outro lado, nós vamos trabalhar no mesmo movimento. Aqui no outro lado, eu espalho o meu produto aqui primeiramente... Faço a minha aplicação... Posso sustentar a região periorbital aqui, ó. Ok? E aqui na região superior, eu trabalho no mesmo sentido. Sustento a região... Sustento a região... E atuo por cima da área dos olhos. Pálpebra superior. E aí E aí E aí Obrigado.